Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo ótimo. E hoje, nessa quarta-feira, isso, hoje é quarta, quarta-feira, eu trago pra vocês um super lançamento que eu amei. Foi lançado pra mim hoje também, tá bom, gente? É esse lançamento do Cray, a linha Keracneal, que já tem fora do Brasil, há algum tempo, acho, né? Então, tem alguns pacientes, alguns inscritos no canal que moram na Europa, né? Então, podem falar pra gente nos comentários. Essa linha aqui, Keracneal gel de limpeza, Keracneal mate, Keracneal PP, Keracneal glycólic mais. Então, se inscrevam no canal, ativem as notificações e se embora pro vídeo. Vamos por que essa linha Keracneal me encantou tanto e eu gostei tanto. Como todos vocês sabem, né? Me acompanhou no Instagram, arroba Dr. Alan Oste, vou colocar pra vocês. Ou aqui no canal, ou até meus próprios pacientes, né? Eu gosto muito da parte científica, eu acho que não adianta lançar um produto, ouvir falar de um produto e falar que ele é muito bom. Se eu não tenho todo o embasamento científico por trás e o embasamento científico sério, né? E por isso que eu gosto muito do grupo PR Fabry, que vai englobar então a Darro, a Vene e a do Cray. Porque são marcas realmente que nos lançam produtos com que tem toda uma série de artigos mostrando a eficácia. Então eu gosto muito. Desculpem aí o barulho, espero que não apareça o ruído pra vocês. Gente, as pessoas não sabem falar baixo, isso me incomoda. Sabia quem fala alto. Pode ser um problema meu mesmo, né? Mas aqui eu não falo alto, não falo baixo. E quem está atendendo aqui do lado é minha excelentíssima esposa e ela não fala muito alto. Então atrapalha meu vídeo, eu estou sem tempo de gravar. Tá bom? Então restou... Depois eu ajusto o áudio pra vocês me entenderem legal. Tá bom? Bom, até me perdi. O que eu ia falar pra vocês? Não tem como eu falar dessa linha que era aquininho aqui, ó. Todos os produtos, os quatro, tá gente? Sem explicar um pouquinho, super breve, como é a fisiopatologia da acne. O que é isso? Como é que ela acontece e por que ela acontece? Então a gente classifica nada. A gente divide mais ou menos a fisiopatogênese da acne em quatro etapas. Então a primeira coisa, eu vou ter nessa pele com tendência à acne uma produção excessiva de sebo. E eu vou ter numa segunda etapa um fechamento desses folículos com sebo dentro, digamos assim. Falando de maneira pra todo mundo entender. E com queratinócitos dentro também. Vou ter também uma colonização desses folículos por uma bactéria. Por isso que muitas vezes a gente usa antibiótico pra tratar acne, né? Pelo CUT Bacterium Acnes, né? Antes se chamava P. acnes, Propione Bacterium Acnes. E faz um tempo aí, acho que um ano, dois pra cá. Talvez antes, um pouquinho. Começa a se chamar de C. acnes, CUT Bacterium Acnes. E também eu vou ter numa quarta etapa aí, liberação de mediadores inflamatórios. Então gravem bem essas quatro etapas, porque justamente essa linha aqui vai agir basicamente em todas elas. Então realmente eu me encantei com toda a ciência que tem por trás desses produtos. Tá? E vocês vão gostar também, eu tenho certeza disso. Agora eu vou parar um pouquinho pra atender o paciente e depois eu volto pra continuar o vídeo. Pronto, pessoal. Voltando aqui. Ai, tava tão boa a luz antes, né? Mas aqui em São Paulo o tempo está bem nublado, bem cinza mesmo, né? Mas então vamos lá. Espero que vocês estejam me enxergando bem aí. Vou falar do primeiro produto, então. Da linha Keracneal. Da do C.R.E. Que é o gel de limpeza anti-acnes, tá aqui. Eu ganhei esse aqui, ó. 150 gramas, ó. Tá aqui, minha câmera fica em cima, né? Aqui, ó. Bom, então ele tem as apresentações sem nada. 60 gramas, 150 e 300 gramas. Então, desde esse daqui que seria o do meio, o médio. Tem o menorzinho e tem o grandão que tem top. Tá? Qual é a composição, então, que a gente vai ter nesse gel de limpeza aqui? Então, a gente vai ter dois ativos que eu gosto bastante. A gente vai ter a monolaurina. E a monolaurina já é conhecida. Tem na linha Clinance, da Avene também. E é um ativo que eu gosto bastante por ter uma ação matificante na nossa pele. Tá? E o que a do C.R.E. trouxe de mais inédito, digamos assim? Um ativo patenteado chamado Mirtacina. Que é a patente, então, da do C.R.E.I. Que vai agir numa etapa muito importante da acne ou dessa bactéria, né? Do C.acnes. Que vai agir na formação do biofilme. E o que que é isso? O que que é essa questão do biofilme? Quando a gente estuda acne, se fala muito de C.utibacterium acnes e biofilme. Porque se eu não atuar no biofilme, eu não vou ter um sucesso terapêutico. Mas por quê? Então, vamos lá. Olhem como o dermato é apaixonante. Até pra falar da acne, eu tô com espinha aqui na testa e tudo mais. Olha que interessante. Então, essa bactéria aí, o C.utibacterium acnes, essa bactéria é tão mau caráter que ela forma um biofilme pra se proteger. Vamos falar assim. Ou pra ficar ali conseguindo se reproduzir. Tá bom, gente? O que que é o biofilme? Ele funciona como se fosse uma colinha aí. Então, a gente tem essa bactéria na nossa pele de maneira fisiológica. Então, a gente não quer erradicar o C.acnes, não. A gente quer manter tudo em equilíbrio. O estafilococos, o estrépto, o C.acnes, né? Que tá em altíssima quantidade, em altíssima nada, em equilíbrio na nossa pele. Mas na acne tá, sim, em altíssima quantidade. Então, essa bactéria, pra ocasionar a acne e os cravos, tudo mais, a gente fala aqui muito que o biofilme tá associado com a formação de comedões, que são os cravinhos, que a gente tem principalmente no nariz e na testa. Então, essa bactéria é tão assim, do mal, entre aspas, que ela produz um biofilme pra se proteger. E o que que é esse biofilme? Ele é um polímero de glicocálix, tá? Esse nome bem estranho mesmo. E o que que se sabe pelos estudos, e quem só estuda acne, digamos assim, que esse polímero, quando presente no sebo, ele aumenta a adesão do queratinócito. E daí começam os cravos, começam os comedões, e desencadeia toda aquela cascata, que eu já falei no início do vídeo, dos quatro pilares da patogênese da acne. Então, olha que interessante. Essa bactéria, ela faz, digamos, uma colinha, aí um filme pra se proteger. Principalmente importante a gente atingir, sempre no tratamento da acne ou dos cravos, usar algum ativo que vá atuar no biofilme dessa bactéria. Tá? Espero que dê pra entender aí o que eu tô falando. Se sabe também pelos artigos científicos que o biofilme tá muito ligado com a imunogenicidade, com o curso clínico em gravidade da acne e com o impacto na resposta terapêutica. Ou seja, se vai dar certo o tratamento que eu vou fazer ou não. Ou seja, a gente tem que atacar o biofilme do C. Acnes, sim. Eu quero ver, comentar que o vídeo fica muito longo. Aqui não é só rostinho bonito, tem conteúdo, sim. Não é só resenha, então podem comentar que tá muito longo, tá? Não tem problema, certo? Porque aqui o conteúdo é diferenciado, é um conteúdo médico e é científico. Então, quem fala que tá longo, não quer assistir, não assista, tá? Que eu vi isso no comentário lá, tá? Num vídeo lá bem antigo. Vamos lá, seguindo para o próximo, então. Keracneumate, tá? O nome já ajuda muito, né? O keracneumate, eu vou tentar abrir aqui pra vocês. É um hidratante com ação matificante, ou seja, anti-bril. Ó, assim, se vocês vão falar que eu não mostrei o produto. Tá aqui, ó. Tá? E todos eles dessa linha aqui, dos três, ó. Tá? Depois eu vou mostrar um por um. Eles são com a mesma embalagem, ó. Tá? Muda, lógico, o nome. Então, vem com essa coisinha fininha aqui, então é bem fácil, evita o desperdício do produto. Então, o keracneumate, hidratante, matificante e também vai atuar nos polos dilatados. O que a marca promete? Promete, então, ter essa ação anti-brilho, controlar a oleosidade por 12 horas, que é bastante tempo. Uma dica que eu dou, então, já pras mulheres aí, é que muita gente me pergunta aqui na consulta. Ah, doutor, o que eu posso usar como primer antes da maquiagem, um hidratante legal? Ou até um produto que ajuda nos meus poros, deixa a pele mais lisinha, relevo, etc. Então, aqui fica uma dica. Tá? Keracneumate. Os ativos, então, é o Expressin, que é esse que vai atuar na redução dos poros. E a monolaurina, que é o mesmo ativo, lógico, do gel de limpeza. Tá? Então, esse é o hidratante da linha. Só não pode ser do Keracneum PP+. Tá aqui ele, então, aqui em cima diz anti-acne, né? Do outro, eu mostrei pra vocês. Do Keracneum Mate, ó, matificante, tá? Então, vamos lá. Todos eles eu abri, só pra mostrar, mas todos eles são iguais, ó. Se eu conseguir abrir, lógico, ó. Tá? E a cosmética de todos é muito boa, então. Calma, acaba que eu não vou mostrar. Vou me deter muito aos ativos, que é o que interessa mais aqui pra nós no canal. Então, aqui no Keracneum PP+, o que a gente vai ter? A gente vai ter, novamente, a Myritacina, que vocês já sabem que eu tô no biofilme, produzido pelo C-Acnes, ou seja, evitando as cicatrizinhas, evitando as imperfeições, evitando as hipercromias, que são as manchas que muitas vezes surgem em pós-acne, né? Então, ele atua nisso daí. Só que no PP+, Keracneum PP+, a gente vai ter, além da Myritacina, eu vou ter um ativo também patenteado pela marca, que é o Celastrol, que ele vai atuar no ciclo inflamatório da acne, que nem eu comentei lá no início do vídeo. Então, olha como é completa essa linha. Por isso que eu gostei tanto. E tem a vitamina PP, por isso o nome é PP+. Pra quem não sabe, a vitamina PP é a famosa niacinamida, tá? Ela pode ser chamada niacinamida, ou vitamina PP. E aqui, nesse produto, ela está a 4%. A niacinamida que tá bombando, né? Agora tá todo mundo falando dela, ela tá na moda. Lembrando que esse produto já existe na Europa, há um tempo bom, tá bom, gente? A niacinamida serve pra quê? Pra diminuir o vermelhidão, lembrei de outra marca aí, de outro produto, esqueçam aí. Pra diminuir o vermelhidão e pra acalmar a pele, tá? É que tá todo mundo lançando niacinamida, que até a gente vai gravar o vídeo aqui, não tem roteiro, nem nada pra eu ler aqui. Até poderia ter, inclusive. Daí a gente lembra de um outro produto que a marca tá ficando muito nele, tá? Mas voltando pra cá. Então, o queracnil, tá? Peguei o errado. O queracnil PP+, aqui tem a niacinamida 4%, que tem ação anti-inflamatória, ação calmante, anti-vermelhidão e tudo mais. Como vocês sabem, eu não acho que a niacinamida tem ação clareadora importante, mas aqui, juntando os 4 ativos, ela fica show de bom. Os 4 não, os 3 ativos, fica legal. Pessoal, meus queridos, o último produto dessa gama, desses 4 produtos aqui, é o queracnil Glycolic, tá? Todos tem mais no final, então nem vou falar mais o mais. Em cima tá escrito o quê? Cuidado renovador, tá? Nessa etiqueta aqui, nessa luva. Então, acho que vocês sabem mais do ácido glicólico do que eu, né? Ele é muito falado, muito badalado. O que que tem, então, nesse produto aí, no queracnil Glycolic? Tem a ameritacina também, tem o selastrol também, e vai ter, então, o alfa-hidroxiácido, né? Ácido glicólico, que é um dos ácidos que eu mais gosto, a 3%. Como é que a marca posiciona, o que que eles focam? Pra desobstrução dos poros, pra renovação celular e pra diminuição da oleosidade. Já vou falar a minha opinião. Pra que que eu gosto do ácido glicólico? Pra renovação celular, sim. Dependendo da concentração ele vai atuar como anti-aging, eu gosto muito dele pra poros e acho ele um excelente sebo-regulador, tá? Então, pra quem tem a pele oleosa, é bom lançar a mão do ácido glicólico, né? Que ele ajuda a diminuir a produção sebácea. Então, também é um produto muito bacana. Claro que vai atuar nas imperfeições, cicatrizes, evitando elas, ou até tratando. Tá bom, gente? Então, esse foi o quarto produto da linha Kiraquenil que chegou no Brasil. Quatro produtos que eu falei no vídeo de hoje, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá? De óleo de limpeza, glicólico, mate, e o PP. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo restinho de semana. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.